Oi gente, tudo bem? Paulo Tavares aqui do canal SejaVioleiro.com e trazendo pra você hoje a música que eu acho mais bonita dentre as músicas do Tião Carreiro. A letra mais profunda que eu acho, que é a música Mão do Tempo. Vou ensinar pra você o arranjo dela, o arranjo do início e também vou ensinar o arranjo do meio bem detalhado pra você pegar, pra você fazer com grande tranquilidade, ok? Queria falar pra você que tem aqui na descrição do vídeo basta você clicar e baixar gratuitamente um ebook contendo mais de 50 músicas cifradas pra viola, cifradas e revisadas, tá? Mais dicionário de acordes nos tons de Mi maior e de Ré maior. Um material muito útil que você pode baixar gratuitamente pra você aprimorar os seus conhecimentos aí e facilitar o seu repertório. Também queria te convidar pra conhecer o curso SejaVioleiro.com que é o curso do professor Paulo Tavares, um curso muito bacana onde a gente tem ótimos resultados, os alunos aprendem com muita facilidade. É um curso pra quem quer aprofundar no aprendizado da viola. Vai do iniciante, pra quem não sabe nada, até um nível médio quase avançado onde a gente trabalha bastante o pagode, outros ritmos e escalas e progressões de escalas, exercícios técnicos, muito material, muito bacana pra você que quer aprofundar no estudo da viola. Então entra aí e conheça o curso SejaVioleiro.com Tá aqui na descrição do vídeo o link pra você conhecer, certinho? Queria também pedir pra você, pra você curtir o nosso vídeo, eu fico muito grato e é muito importante pra gente. Também inscreva-se no nosso canal e ativa a notificação porque quando chegar material novo, aula nova, vai sempre chegar aí pra você pra você vir e assistir e aprender mais um pouquinho de viola com a gente aqui no canal SejaVioleiro.com Certinho? Então, esse arranjo, ele é um arranjo mais difícil pelo seguinte, porque ele pega numa região muito ruim de tocar, ó Tá vendo aqui? Então se a sua viola tiver uma abertura, tipo aqueles violões, com abertura aqui fica mais fácil, mas se não tiver você tem que, ó trabalhar bem os dedos aqui nessa região, ó Tá vendo a primeira parte dessa aqui, ó Marteladinha, ó De novo, ó Então eu vou aqui na décima quarta casa e décima sexta casa, essa região, tá vendo, ó Mais uma vez, ó Ó Então décima quarta e décima sexta, né Um, dois, três, né De novo Certo? Mais uma vez, mais devagar, ó Lembra sempre aquilo que eu te falei em alguns vídeos anteriores Pra você observar a alternância entre os dedos aqui, ó Quando você faz intervalo nessa corda aqui, eu considero esse intervalo fechado e assim intervalo aberto Quando o intervalo é fechado, dedo um e dois Quando o intervalo é aberto, dedo um e três Isso facilita muita mobilidade e na velocidade pra você Quem já é acostumado a tocar assim, tudo bem Mas se você ainda não tem essa, essa... Não aprendeu dessa forma, é muito melhor, muito mais fácil você tocar assim, ó Usa os dedos corretos, tá bom? Certo Aí agora eu venho aqui, ó Mais uma vez, ó De novo Mais uma vez pra você, ó Agora o finalzinho, ó Então, junta a segunda parte inteira, fica assim, ó Aí já entra no ritmo Música Agora eu vou passar pra você também o arranjo do mito meio da música, tá? Que é bacana, se você vai tocar com seu parceiro você faz o arranjo do começo e também faz o arranjo do meio aí, entre as frases, entre os versos, né? Que é esse aqui, ó. Entendeu? É o martelado, ó. Aí vem . 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 É isso aí, então foi pra você o arranjo da música A Mão do Tempo Tanto a introdução quanto o arranjo do meio, tá bom? Exercita bastante, assista várias vezes Observe a computação gráfica, o que você vai fazer vai entender com muita facilidade, certo? Queria te pedir mais uma vez pra você curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal Deixa seu comentário também no vídeo, é muito bacana isso, eu agradeço muito E ativa a notificação pra quando a gente postar um material novo, um vídeo novo Você receber informação e também poder assistir, tá? Eu fico muito grato com isso E conheça o nosso curso SejaVioleiro.com Tenho certeza que você vai gostar bastante Se você quer aprender, se você quer aprofundar mais no Estudo da Viola Tá aí a oportunidade de você desenvolver com o curso SejaVioleiro.com No mais, muito obrigado, fica com Deus e até a nossa próxima aula E aí 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 E aí